Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de alho poró com maçã verde. Então aqui ó, eu cortei já três alhos poró e aqui eu tenho uma maçã verde de palmetto, meia colher de café de pimenta do reino, que é a gosto, uma lata de creme de leite, 100 gramas de azeitona preta e sal a gosto. Agora eu peguei uma tigela, vou colocar o alho poró. Fiquei bem fininho, bem bonitinho, viu gente? Ó, pra ficar bem bonitinha a salada. A maçã verde. O palmetto. Fica deliciosa essa salada, gente. Pimenta do reino, que é a gosto. Azeitona preta, que eu também adoro, gente, uma azeitona preta. E fica uma delícia. Agora aqui ó, a gente vai colocar uma lata de creme de leite, mas se você achar que ela não tá bem molhadinha, pode colocar mais uma caixinha. Eu vou colocar só uma lata, colocar uma pitada de sal, que também é a gosto. Aí a gente coloca um pouquinho, experimenta pra ela não salgar, e vou misturar. Gente, olha que linda ficou a nossa salada. Vou colocar aqui na... Numa travessa. Eu não queria sujar a beirada, gente. Todos os dias, eu faço a mesma coisa, ó. Mas eu vou limpar lá, pra ficar bem bonitinho, ó. Gente, olha que linda ficou a salada de alho poró com maçã verde. Olha que delícia. O cheiro tá maravilhoso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.